E a décima edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira sendo lançado para a imprensa Teixeira de Freitas em região e nesse momento estamos aqui com a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teixeira de Freitas, Maxwell Brito, que vai falar pra gente esse momento, né? O festival sendo lançado aqui nessa décima edição, agora oficialmente para a imprensa já que já está funcionando o festival, né Max? Isso mesmo, Márcio, prazer enorme tê-los aqui no dia de hoje nesse momento tão importante, onde estaremos logo mais aí apresentando toda a proposta todo o cronograma da décima edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira esse evento que é sucesso, foi sucesso em todas as nove edições anteriores e na décima edição não poderia ser diferente esse evento que vem fomentando toda a nossa economia local e o turismo local trazendo pra vocês grandes novidades e uma delas é a nossa Cozinha Show que nessa edição acontecerá ali na Praça da Prefeitura colocando de forma muito mais democratizada esse evento que é sucesso total É especialíssimo esse momento, onde nós temos a imprensa aqui do extremo sul da Bahia e o momento onde a gente coloca à disposição de vocês que levam as informações aos quatro cantos do extremo sul da Bahia da Bahia do Mundo, enfim E hoje então, lançando aqui a décima edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está desde a sua primeira edição, assim como o Sebrae também desde a sua primeira edição, a CDL, contando com um apoio muito bacana e não poderia ser diferente do Senac, importante parceiro realizando esse evento junto conosco e diversos outros patrocinadores que temos, Márcio, não vai ser possível relacionar aqui mas desde a sua primeira edição estão conosco e agora 10 anos, 10 anos de edição, 10 anos de festival 10 anos gerando resultados positivos para a gastronomia de Teixeira de Freitas e a gente costuma dizer que é um evento que gera emprego, renda, desenvolvimento É um evento esperado por todos do segmento Nós sabemos que o Festival Gastronômico tem atraído muitos investimentos não só do segmento gastronômico, mas também movimentado outros segmentos e a CDL, sem sombra de dúvida, tem empenhado, tem contribuído, tem colaborado por saber da importância desse evento para a Teixeira de Freitas O festival já é tradição da cidade de Teixeira de Freitas É importante a cidade ter esses eventos Isso aí fomenta e atrai o público, incentiva o comércio, gera emprego, gera renda Então a prefeitura tem esses ideais e tem a sua obrigação de fomentar e estimular eventos tradicionais na cidade e esse já se provou que é de sucesso Então esse ano vai ser mais um evento de sucesso E os comerciantes parceiros, eu tenho certeza que eles estão contentes com toda a realização da administração, SEBRAE, CDL Então vamos em frente, de antemão já deixo todos os convidados para esse evento maravilhoso que ocorre em Teixeira de Freitas no mês de julho